E aí, seus a guerra não declarada na visão de um favelado suave, moleque! Meu nome é Guilherme 13, madafuck, e vai começar aqui aquele react boladão trazendo aí Eduardo Tadeu, mês de maio, certo? Do trampo novo dele aí, que é o Necrotério dos Vivos, né mano? CD aí do Eduardo Tadeu, ex-facção central, se você não conhece, você tem que conhecer, você está devendo, certo? Máximo respeito à caminhada desse irmão aí, a história do rap nacional aí, mano, há muitos anos, mano, só reverenciar mesmo, e é isso, demorou? Nunca fiz um react dele, a galera sempre pediu pra falar dos manos das antigas e tal, e vou fazer aqui agora, certo? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, você é uma da fã, me siga aí no Instagram, aí nas redes por aí, e é naquele pique, demorou? Ei Vinícius, larga essa vinheta pra nós reagir, moleque doido! E antes de começar, queria dar um salve aqui, que assisti a entrevista de Eduardo Tadeu, lá no panelaço, junto com o João Gordo, mano, muito foda, só ideia certeira, mano. Se você não assistiu, deixa uma indicação, vou deixar aí o link ou no primeiro comentário, ou direto aí na descrição, pra você se ligar. Vai e assiste, porque é rajada de informação, maluco, a postura dele é muito sinistra, e vamos ver como é que vai estar logo esse trampo. Vou deixar alto para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Tem só a capa ali, né mano, do trampo, Eduardo, necrotério dos vivos, ele metade, né, morto assim, metade... Quando te encaminharam, brisome necroscópico, der início ao meu luto patológico, nunca superei seu nome no obituário, ver você aos 48 de idade, num carro funerário, te ver partindo num caixão que a prefeitura doou, ser uma estátua, tumular de um renomado escultor, não pode pagar pra pôr na lá, pedir sua fotografia, fazer um jardim que uma mãe como você merecia. Me perdoa por não ter entrado no Citibank pra assaltar, pra poder bancar um hospital particular, com convênio no Agatório, em vez de sepultura. Era alta depois dos exames e a cura, mas no Sabóia foi mais um prontuário entre mil, onde o médico mata por omissão e finge que não resistiu. A gente tinha que incendiar o transporte municipal, por causa do homicídio transformado em morte natural. Que já o repede pro mundo afogando no furô, um boy daqueles que roubou que eu tinha de mais valor. Se não fosse a parte, meu rap ia amenizar a depressão. Tinha acabado na Cracolândia, o comandado de prisão. Queria que você tivesse me visto no palco, rimando contra o crime organizado do Planalto. Infelizmente só te mostrei meu primeiro disco, deixando na sua cova numa tarde de domingo. Olha aí, ó! Olha aí, ó! Toda arrepiada aí, meu parceiro. Olha aí, ó! Muito sentimento no bagulho, tá ligado? Parece que ele escreveu aí pra mãe dele, né? Um pouco óbvio até. É? É? Mano! Eu fiz estudar, todo mundo dá risada. Não tem uniforme, só roupa doada. Quando pequeno te culpei por não ter brinquedo novo, por tá direto na casa dos outros esperando almoço. Sem poder pagar aluguel, sempre a Kombi levando nossos móveis demais. Um despejo do ano, lembro da gente chorando sem parar. Quando descobriu que o baby ia parar de andar. Muito mano pensa que a mãe quer ele prosperando. Driblando a delegacia de repressão, assalto a banco. Ela só quer que você diga o que sente por ela. Mas não, como o trouxa aqui quando o cover jogava terra. Só você sabe, mãe, quantas vezes te pedi pra espírito de luz aparecer pra mim. Daria tudo pra ouvir tua voz de novo nas manhãs. Cantando a música oceano do Dijapan. Que pena que não deu tempo de conhecer suas netas. De ser chamada de vó pela Duda e a Gabriela. Celo, o que é isso? Alto de memória. Como tem só a arte do álbum aqui e tal, O mano aqui colocou a letra aqui ó, Vitor Teixeira. Deixou logo a letra ali. Enfronzada. Música 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 É isso aí, tá ligado? Várias descarregadas ali, vários bagulhos, várias vivências, mano E o som, né, mano? Relacionado aí à mãe dele, obviamente, né, mano? Tipo assim, muito pesado, mano Sentimento no bagulho, o refrão, mano Cantado ali, né, mano? Num bagulho bem vibe, assim Repetindo todos os refrões duas vezes mesmo, tá ligado, mano? Da hora o som, entendeu? Não é, tipo assim, você bem real, assim Não é a vibe do que eu tô escutando recentemente e tal E do que eu sempre escuto, assim Sempre respeitei facção central, o Eduardo, enfim Não é muito a vibe do que eu gosto Tô sendo bem sincero aqui, entendeu? Mas ouvia, mano Pô, não pedir pra nascer, mano Esse som é muito pesado, mano Não saia da minha playlist quando eu baixava as músicas em MP3, né? Era no início ainda da era MP3, tá ligado? Ele começou, tipo, muito antes disso, eu tô ligado, mano E é essa visão, família, tá ligado? Ele aí é da Zona Sul, mano Acho que é lá do Castro Alves, né, mano? Salve pro Julião aí, que é do Castro Alves também Sou lá do Parque América, mano Nunca trombei ele Espero um dia trombar Trocar uma ideia pessoalmente aí, mano Expo admiração aqui Vou deixar minha admiração aqui Pra ele aí, tá entendendo no vídeo Mó satisfação mesmo E é isso aí Vou deixar o convite pra você, certo? Que curte aí facção central Curte Eduardo, mano Vai lá e dá uma fortalecida lá Porque o bagulho é esse Demorou, família? Fica esse react aí Boladão Dá esse salve Porque o bagulho é sinistro Certo, família? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Você manda funca Me siga aí Nas redes sociais aí E vai lá O Necrotério dos Vivos O bagulho é daquele jeito Fechou? Em breve mais reacts Em breve mais análises Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau